E aí pessoal, mais um vídeo do canal Ave Games, agora sobre o jogo Tekken Tag Tournament 2 Tekken Tag 2, então bora lá bater uns fight Eu tentei fazer um vídeo desse jogo há muito tempo atrás, só que eu vou... Ficou ruim e eu decidi jogar no lixo Eu não postei, agora eu vou fazer outro aqui Sem as músicas, porque eu creio que as músicas do jogo dão flags Então vamos deixar sem as músicas, jogar aqui no modo arcade Jogar um pouquinho aqui com vocês Porque eu gosto muito de Tekken, só que eu não posto muito vídeo de Tekken Por quê? Eu não sei, mas eu não posto Então vamos lá, eu vou tentar falar o menos possível Porque eu gosto de me concentrar nas lutas, quando eu jogo jogo de luta Eu sou assim, eu não consigo falar muito Eu sou meio anormal Olha só essa... Olha rapaz, todo mundo meio né Ai gente, ai que grosso É que eu precise O que é isso? Foi para o ovo. Fica um pouco vago sem a música. Eu acho estranho. Mas como um dos vídeos antigos meus, que o meu canal era bem ruimzinho na época. Hoje eu não sei se é bom. Vocês devem achar porque vocês me assistem. Mas enfim. O vídeo tinha ficado um pouco tosco, mas eu tinha tomado um flag por causa da música. Então, por que eu deixaria o vídeo no ar? David the Death. Good point. É mais de falar. É, você pensa que só porque ela veio sozinha, você vai dar um couro. Pode ser que não, cara. Agora eu consegui até me virar, mas pode acontecer de você tomar um couro de uma pessoa só. Olha, olha o dano que tomou. Oh, Hauron. Nossa. Ah, ela até que se virou agora, mas eu consegui. É, o videogame faz um barulho enjoado com esse jogo, cara. Não sei porquê. Não sei se vocês estão escutando. Agora o drogadão e Brian versus a gente, versus nós. Eu tô com o True Tekken God, que é meio que a graduação do Haurog ali. E tá no máximo, grau, grau número 100, centésimo dan. E, né, véi, que é isso? Hoje muitas lutas aí, pô, demorou, véi. Mais de 500 ali. Desconso de garrafa. Fight! Ah, tomei. Nossa. É, tem uns, uns, alguns meses, meses não, algumas semanas que eu não jogo Tekken. Então, talvez eu erre algumas coisas. Porque eu jogava duas, dez lutas por dia, pra tentar manter um ritmo. Mas eu, não sei porquê eu parei. É, eu consegui a Lucky Box, tive sorte, né? E ganho dinheiro. Ah, mas... Tão sossegado. É, agora é Kengan do Boliche, junto com o Amor do Boliche, e contra... Nossa. Ele é Emperor. Qual graduação é essa? Dependendo, quando você jogar naquela Ghost Battle... O que é isso? É, é Leoa? Vocês são, o quê? Kengan é, é, é rei. Kengan é Kengan. É... Pode ficar mais difícil na Ghost Battle. Eu sinto isso. Mas aqui eu não sei, cara. Kengan é porque o Kengan é ignorante. Olha aí. Nossa, velho. Quer destruir? Ah, quase. Quase que ele fica pra apanhar. Adoro quando isso acontece. Ah, sai, sai, sai. Nossa, velho. Mandei, hein. Ah, errei. Caraca. Olha. Tá desviado, hein. Olha. Boa. Sai daí, Roró. Não. Ah, perdi o round. Caraca, velho. Que nem um touro, velho. Olha que enjoado. Olha, ele é muito ligeiro, velho. Ele sabe pro que eu vou fazer. Minimetricamente. Toma cuidado. Get over here, velho. Olha, é bailarina. O que que é isso? Vem, vem, vem. Vem, Kengan. Esse aí é o Armor King, né? O Armor King. Ai. Ah, sai daí, Roró. Não tá dando certo. Aqui. É luta de bruto, né? Só os brutos vencerão. Ai. Aê, garoto. Round 2. Agora... Mano sumou e Murdoch. Aquele bombado mal feito. Aquele cara que toma bomba excessivamente e que fica com o corpo de, né? Daqui a pouco vocês vêm. Olha aí. É tipo aqueles jogos que tentam retratar um cara bombado. Não que aí seja o caso. Mas não sabem. Aí o cara fica de 20 metros de altura. Parecendo um armário, velho. Nossa, ele tá detonando aí o... O gordinho. Tomou ele... Tomou ele um chute louco. Tirou o life todo. O que é isso? Nem eu sei o que eu tinha feito daquele chute meio esquisito. Fight. Fight. Round 2. Não, não fica de costas não. De costas é ruim. Toma dano... Por agarra. Agarramento tira muito dano quando o cara tá de costas. Porque é... Composso e violência, né? Ei, ei. Que isso? É UFC? Sai daqui. Que isso? Que que é isso? Olha, sai daqui, velho. Sai, sai. Sai daqui. Pronto. Você ganha. Vamos ver o que que é agora. As mulheres. A Ana e Nina. Esses, né? Esses desenhos dessas mulheres, né? Os caras, né? Né? Conheço. Molecada já fica, ó. Essa nova geração aí. Não pode ver um negócio. Let's go. Level 6, estágio 6 ainda. Ah! Elas são muito chatas. Olha. Ah, pô. Aí fica complicado, né? Não tem como acertar ela. Olha aí. Olha, toma aí uma bicuda dessa aí, ó. Ah, agora trocou. Porcaria. Dava pra ter conseguido. Errei o tempo ali, velho. Vira aí. Ah, vou perder por um soco. Aê. Olha a cara do maluco, velho. Fight. Que isso? Que que é isso? Tava com medo ali, hein? Vai saber o que que aquilo ali era. Uma magia negra? Uma macumba? Sei lá. Ah. Ah, por pouco. Oh, ué. Ah. Oh, bosta. Vem. Aê. Eu não sei se vocês sabem, mas no Tekken, tem um sistema que foi implementado, eu acho que desde o 3, eu acho. Ah, sai o 7 já. Que quando você dá um golpe, ele pega bem dado, certinho. É, não muito perto, não muito longe. Uma distância que cat, pegue cat, pegue em cheio. Tira mais dano do que quando você faz meio que grudado. É por isso que às vezes você se pega tirando muito dano com golpes que você pensa que não tiram. Isso acontece mais nos normais, porque no Tekken, o dano já é... O Tekken tag. O dano já é retirado com muita velocidade. Porque são dois e tem que agilizar, então o dano é retirado com uma facilidade. Isso é bem notório, cara. Quem joga os Tekens comuns, os singles, com certeza nota a diferença. De empate, é o boss dos Tekens 5 de Play 2, né? Acho que... Depois eles tentaram mexer demais nos boss e ficou meio tosco, na minha opinião. Ah, cara. Tava quase acabando, ia ganhar de perfect. Imagina, contra os boss, num vídeo? Ah, orgulho. No Tekken 6, eu acho que já fica zoado os boss. Já, já não, né? No 5 tem o de empate, só que ele tem poderes. Isso deixou meio sem graça. Aquele poder que sai da barriga dele. E no 6 é aquele Azazel, Azazel, que ele é um monstro gigante. Ele é pior que o Ogre. Ele é um pouco difícil de acertar os danos nele. O dano que pega não reage muito bem, é meio, sei lá, estranho. Eu não gosto muito, dizendo a verdade pra vocês, do boss do Tekken 6. Desse é um cano, né? Que é a do Tekken Tag 1. Que eu acho que em todos os tags vão ser ela. Eu acho que é meio que algo característico do Tekken Tag. Agora o Ogre aqui. O tal contra o Fera. Fera é modo de falar, não é que ele é... Entendeu? Eu não tô tentando fazer uma piada. Ah, quase perfeito de novo. Ah, que bosta. Oh, deixa eu sair. E aí, Manolão? Oh, tá doido? Fera é modo de falar. Fera é modo de falar. Ah, tá defensivo, hein? Eu tô trazendo vídeo de Tekken porque... É, como eu disse, faz um tempo que eu não... Não faço vídeo de Tekken. E também eu quero diferenciar um pouco nos vídeos. Nossa. Porque vocês estão percebendo que estão surgindo jogos diferentes no canal. Tô tentando diferenciar um pouco. Também continuar com os que eu tô fazendo. Mas, é... Tô tentando, como eu disse, Trazer vídeos diferentes, cenas diferentes. Coisas diferentes. Final Stage. Jun Kazama. É, vocês devem estar se perguntando. Não, ele falou errado. É a Jun, né? A Unkano. Depois troca. Porque ela é a Unkano. Caso... Algum gênio. Não saiba. Ficou bonita a câmera, cara. Consegui arrumar... Até que ela bem. Aparentemente. Então, let's go. Jun. Appellation Mode On. Cuidado. Nossa. Troca, 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 troca. Velho. Ah, bosta. O que é isso? Nossa. Ainda bem que eu... Tenho o First Lock e Marshall Lock no meu time. Eu falei First, porque de vez em quando eu escolho o First. Então, acontece. Nossa. Ah, troca, 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 troca. Isso. Aê. Que sorte. Bonitinha, né? Sozinha. Agora vamos ver como é que ela vai ficar transformada. Eu acho que ela vai ficar igual ao padrão. Porque mesmo estando com as roupas mexidas, é algo diferente a roupa. Ela troca na hora, né? Ah, ô, que é isso? Que que é isso? Sinal de Deus. Deixa eu trocar. Chamar aqui o First Lock. Ah, de novo. Marshall Lock. Ô. Nossa. Que aí já mete essas bicudas? Olha o Life que já vai. Olha lá, já ia invocar uma árvore do Coisa Ruim, né? Ô, troca, troca, troca. Ah, já era. Perdi esse round. Embaçada. Ela vem que nem uma doida, velho. É insana. Ai, caramba, não. Toca, troca, troca. No. Ah, já era. Como é que eu vou ganhar sem o First? Praticamente, né? Que a vida dele ia até se regenerar. Tô mortinho. Tô mortinho. Ah, não. Ah, de novo não. Filha da mãe, essa mulher, velho. Ah, caramba, é quase que eu ganho, velho. Estou na minha canela, filha da mãe. Caramba, faltou muito pouco, velho. Muito pouco. Ah, que saco. Ah, que saco. Ah, que saco. Filha da mãe, velho. Todo boss é enjoado, velho. Todo boss tem um golpe que te ferra. Caramba, velho. Como é que ele desvia disso? Cara, dei muito azar, velho. Com muito pouco. Era só tocar nela que ela ia morrer, velho. Só tocar. Só fazer... Tipo, só dar um... Se ela espirrar, se ela morrer. Ela é muito chata aqui, velho. Olha. Deixa eu trocar. Please. Eu estou quase... Isso. Cuidado. Aff. Vem. Aê. Tem que medir, né? Muito pouco, velho. Dei sorte. O que é isso? Aê. Quase que eu ganho de flawless. Flawless não, velho. Perfeito. Sou jogador de mortal, né, velho? Bastardo. Eu não vou nem mostrar a CG aqui do Haurau ganhando. É... O final, né? Ele está sem som no final. Eu só tirei a música. Que estranho. Vai. Olha aí, ó. Eu vou tirar porque vai que, né... Não, não, não. Isso não. Isso eu não quero. Eu tenho gravado, mas não quero mostrar. Porque dá... Provavelmente dá flag, né? Mas, então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Tekken. É... É sempre um prazer fazer vídeo de Tekken. Eu gosto muito de Tekken. Muito, muito, muito de Tekken. Gosto de Tekken, caramba, cara. Eu gosto muito de jogo. Principalmente. O Tekken 3. O Tekken 3 está... No meu coração. Depois eu vou fazer um vídeo de Tekken 3. Talvez quando eu tiver uma televisão. Pra gravar jogo de Play 2. Que não fique horrível. Eu faço. Mas, então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço no baço de vocês. E até a próxima. Valeu. E fui.